E sobre... Eu lembro que eu tinha te feito um pedido pra você falar mais sobre a sombra, porque... Fechou. Eu tava no YouTube e tal, eu comecei a ver os podcasts do Jordan Peterson, e aí... Quem foi o cara que começou a falar sobre sombra lá que eu vi? Acho que foi o Robert Greene. Ah, sim, o Greene estuda bastante sobre geometria sagrada, né? Se não me engano. É? Enfim, é outra coisa. Ele é o cara que escreveu sobre as 48 leis do poder, Não conheço. Tá. Enfim. Tá. Aí, esse cara comentou sobre a sombra, e quem aprofundou foi o Jordan Peterson. Só que eu não entendi muito bem o que era a sombra, e ele fala muito sobre utilizar essa sombra a nosso favor, e integrar ela. Perfeito. E eu não entendi o que é integrar a sombra, sabe? Olha só, Lutz. Cara, a sombra pode ser algo positivo e negativo. O que é isso? A sombra é tudo o que você reprime, tudo o que você tem medo de manifestar no mundo real. Por exemplo, teus pensamentos que você guarda só pra ti. Podem ser pensamentos inconscientes, ou podem ser pensamentos conscientes que você reprime. Tipo, não, não, não. É melhor não pensar nisso. Sabe? Melhor não pensar. Vai indo pra baixo. Nem sempre é algo negativo a sombra. A minha sombra, por muito tempo, foi isso aqui que a gente tá falando, que eu tô fazendo agora. Foi transmitir a mensagem. Porque eu achava que todo mundo ia pensar que eu era maluco por causa disso. Eu cresci no meio do futebol. Eu te falei já naquele podcast. Enfim. O que acontecia? Eu ia tentar falar sobre psicologia, sobre desenvolvimento pessoal, com meus colegas de time, eles falavam que era coisa de maluco. Cala a boca, cara. Vamos marcar de sair na cesta, mas não fala essas merda. Beleza. Fui reprimindo. Por quê? Porque eu não era aceito pelo grupo. Então eu não falava mais sobre isso. Foi ficando. Só que chegou um momento, lá pros meus 19, 20, que essa sombra começou a ganhar. Porque tudo que tu reprime, de alguma maneira, vai crescendo no teu interior. Sabe? E vai te ferir depois. Quando a sombra, quando essa coisa que eu negava foi crescendo, me deu uma ruptura de personalidade. O que é isso? Eu pensei, caramba, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu não sou só um jogador de futebol. Eu quero falar sobre isso. Não é só sobre jogar. Só que eu reprimia. Então apareceu com tudo. Apareceu como? Em forma de depressão. Em forma de uma depressão não fisiológica, tá, pessoal? Porque existe uma diferença entre depressão existencial e depressão fisiológica. Depressão fisiológica, aí ela já precisa ser tratada com remédios, enfim. Outra coisa. Outra coisa. Essa depressão existencial é tipo, você se olha no espelho e você não sabe quem você é. Cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu sei que eu poderia fazer algo que só eu sei fazer, mas eu não tô fazendo. Eu tô reprimindo. Então a tua sombra vai ganhando forma. E ela toma conta do teu ego. Da tua personalidade, do teu ego. E você só manifesta o lado negativo dela. Você fica puto por um monte de coisa porque você não tá sendo quem você é de fato. Então você só vai emocionando esses lados da tua personalidade que são, de alguma forma, mais agressivos, mais negativos. Entende? Só a partir do momento que você entende o que tá acontecendo inconscientemente contigo, você começa a integrar essa sombra e começa a tirar proveito dela. Cara, o que isso aqui quer me ensinar? É sempre essa pergunta. O que isso aqui quer me ensinar? Entende? Entendo. A sombra é um lado teu que você não mostra pra ninguém, que você vai guardando, que você vai reprimindo. Pode ser positivo ou negativo. Entendo. Pode ser uma emoção, algum tipo de emoção específica que você reprime também? Pode. Por exemplo, raiva. Homem não chora, Lutz. Sombra. Você tá reprimindo tua emoção, cara. Entende? E depois essa emoção que você tanto reprimiu porque o homem não chora, aparece como uma explosão no meio do trânsito porque o cliente fechou a frente. E agora eu vou ser mais homem que o cara que me fechou. Porque eu sou mais foda que você. E aí você puxa um 38, dá uma bala no cara. Cara, querendo ou não, é. De alguma maneira, é. Quando você consegue entender que, porra, tu precisa expressar de alguma maneira esse lado obscuro da tua existência, entre aspas, você começa a ter um negócio chamado integração com o teu eu, com o self. Você começa a ser quem você é de fato. Eu gosto muito dessa tua imagem. Dessa imagem do... Como que você vê ela? Porque você é um especialista em símbolos. Como é que você enxerga ela? Cara, o que acontece? A tua imagem, ela é legal porque essa partezinha escura no meio dos olhos parece aquele olho que expande. É. É, na terceiro olho. Mas a imagem original do yin yang, ela é o preto no branco e o branco no preto. Então, tem um pouquinho do preto no branco e aquela bolinha branca tá no preto também. Poderia ser o bem no mal e o mal no bem. Poderia ser a noite no dia e o dia na noite. Se a gente parar pra pensar, tudo na existência humana segue o dois e o quatro. O que eu quero dizer com o dois e o quatro? Dualidade e quaternalidade. Dois. Dia e noite. Antagônicos. Luz e sombra. Positivo e negativo. Masculino e feminino. Sabe? Só que existe uma noite no dia e um dia na noite. Amanhecer e entardecer. Entende? O entardecer é a noite entrando no dia. Entende? A noite entrando no dia. E o amanhecer é o dia entrando na noite. Certo? Então, tá tendo sempre essa troca. Sempre do dois vem o quatro, de alguma maneira. Então, o que que é? A integração desses dois aparentemente opostos é o que dá fluxo pra vida. Quando você entende que você tem algo dentro de ti que pode ser poderoso se você manifestar no mundo, mas que você reprimiu, cara, dali sai um potencial incrível pra você fazer coisas que você nunca imaginou que faria. Tipo, eu nunca imaginei que ia estar aqui. Mais uma vez, falando. Falei no primeiro, eu nunca imaginei. Saca? apesar de sempre sonhar no meu quarto e pensar, sonhar acordado. Cara, um dia eu vou poder falar isso, né? Talvez quando eu me aposentar eu consiga estudar sobre isso, enfim. Um dia alguém vai me ouvir. Sempre acreditei nisso. Só que eu reprimi. Não, melhor não sonhar com isso. Vamos focar aqui em treinar amanhã que se não você ficar pensando muito nisso eu não entro no treino. Existem coisas que a gente reprime que são... Eu não sei se todo mundo é assim ou se eu sou só normal, mas pensa realmente coisas horríveis. Claro. Essas coisas tudo bem reprimir também ou a gente deve colocá-las à luz? Cara, primeiro você tem que dar nome às coisas. O que você reprime? É foda. É foda. Dar nome às coisas é uma parte bíblica, inclusive. O primeiro homem é responsável por dar nome às coisas para trazer ordem para o mundo habitável. O que isso significa, cara? Você está com ansiedade. Você está com raiva de alguém. Você está sentindo alguma coisa que aparentemente é negativa. Dá nome para isso. O que eu estou sentindo? É inveja? Beleza. Por que eu sinto inveja? Dá nome para isso. Vai transformando esse caos à tua existência em um lugar habitável de alguma maneira. Tá. Eu sinto inveja do Joe Rogan porque ele consegue conduzir melhor uma entrevista. Tá, mas... Cara, você sente inveja. Beleza, vamos transformar essa inveja em admiração. O que você pode aprender com ele? Entende? Você vai dando nome para as coisas. você vai... Tenho ansiedade de dirigir. Por que eu tenho ansiedade de dirigir? Bom, porque sou eu no controle do carro. Se alguma coisa acontecer, é a minha culpa. Cara, você não tem medo de dirigir. Você não tem ansiedade por dirigir. Você tem medo de estar no controle. Ansiedade por estar no controle das coisas. Vai dando nome às coisas, ao que você sente. Vai tornando esse caos habitável de alguma maneira. Sabe? Enfim, seria isso. Quando você começa a dar nome para as coisas, você sabe identificar o que é. A partir do momento que você tem uma lanterna, já não é mais escuro completamente. Sabe? Você entra nessa sala com uma lanterninha, mesmo que ela seja escura, você vai vendo, apontando, hum, tem alguma coisa ali, beleza, não vou bater meu dedão na quina. É basicamente isso quanto à existência também. Você vai dando nome às coisas que você sente por dentro. E aí você consegue organizar. Entende mais ou menos? Entendo. Você precisa chamar as coisas pelo nome. O que é chamar as coisas pelo nome? Eu tenho medo de aranha. Por que eu tenho medo de aranha? O que é ter medo de aranha? Enfim. A gente aprendeu a ignorar um pouco, né? É ruim sentir medo, né? Tipo, você é covarde se você sente medo. É horrível. Cara, o medo é um indicativo de muita coisa. Se você tem medo de entrevistar alguém, entrevista a pessoa. Eu estava ontem falando com a Flávia que eu fui entrevistar. Ela falou, Nossa, eu estou ansiosa para te entrevistar. Eu falei, eu já fiz 60 episódios e essa tensão nunca para. E não para. Não para. O Joseph Campbell tem uma frase que eu acho muito foda. Na caverna que você tem medo de entrar, está o tesouro que você busca. Saca? É total isso. Se você sente... Pelo amor de Deus, é muito fácil de interpretar errado isso aqui. Mas se você sente medo de algo, você sente que aquilo ali tem algo a mais para te ensinar, algo a mais para a tua vida, vai, cara. Não estou falando que você tem medo de dirigir 200 por hora na BRF. Toma no cu daí, cara. Todo mundo tem medo disso. Não é para fazer isso. Não é para enfrentar o medo desse jeito. Estou falando de medo existencial. Tenho medo de pedir um aumento. Cara, vai. Sabe? A vida começa do outro lado do medo. Quando você aceita o chamado, digamos assim.